Então agora, nesse vídeo, eu queria destacar com vocês a história do meu morto que foi recentemente bufada. Mas antes, muita gente às vezes me pergunta nos comentários como é que melhora fazer vídeos de dicas. Eu dou dicas para os membros premium aqui do canal, o link está aqui na descrição. Faço vídeos para eles, vídeos exclusivos para eles. Mais de 20 canais de texto no Discord para eles também. Então eu ajudo bastante eles, dou dicas, faço review de gameplay deles também. Então caso você queira alguma coisa disso, algumas dicas que possam ajudar você a melhorar o jogo, o link está aqui na descrição para virar membro e você tem que ser membro premium, tá? É isso, voltando aqui para Stormer Morto, ela foi bufada. Quando você atira mais ou menos no pescoço, um pouco abaixo, um pouquinho acima, mais ou menos ali naquela área, o jogo vai priorizar como se fosse HS. Ou seja, vai dar dano crítico, não vai dar mais dano como antigamente, que era dano corporal. Então o jogo vai sempre priorizar dano crítico agora, mesmo você atirando quase mais ou menos no corpo, né? Infelizmente a minha aqui, eu tive que pegar nas correções, cara, deve ter minha sem querer na virada da CIS. Mas aqui está mutável. As questões futuras, né? Terão vantagens aviatórias. Então quando o Shur vier aí com uma, talvez eu faça seu auto-review, não sei. Não vai depender se vocês realmente quiserem. Mas acho que esse vídeo aqui vai mostrar bem a DMT. Com isso precisa, cano canelado. Tem que catarazer da história do Homem Morto. A nuva, as penalidades precisam de tiro livre e aumentam a cadência de disparos sem mira. A comul de estaca crâniana, que é o perk de volver, aumentam ainda mais a cadência de disparos sem mira. Se não me engano vai até 140, eu não me lembro exatamente o quanto RPM que ele vai hoje em dia. 150 não é, acho que é 140, velho. 130, é um dos dois. Estaca crâniana, acertos de precisão consecutivos, concedem bônus de aquisição de alvo e alcance. Não sei o que não. Cara, aquisição de alvo numa arma que o hipfire já é basicamente totalmente quebrado. Depois do aqui do buff, né? Mas vocês vão ver na partida aí. Eu não estava usando o ornamento, já que não é preciso mirar. Mas caso vocês mirem bastante com a história do Homem Morto. O que eu não aconselho, hoje em dia é uma arma mais pra hipfire mesmo. Esse ornamento aqui é melhor por causa da mira que a história do Homem Morto não tem, infelizmente. Tem aqui o novo também, e é isso. Agora, ontem eu falei no vídeo. Eu tô testando várias configurações pra mudar e aumentar a qualidade de vídeo. O OBS, né? Que é o programa pra gravar. Esse gameplay foi antes de eu modificar, depois de vocês falarem nos comentários que tá um pouquinho pior. Mas eu modifiquei, mas foi depois desse gameplay que eu vi. Então me desculpem por isso. Mas a próxima aí, normalmente já vai melhorar. E espero que fique melhor que antigamente. É isso que eu tô tentando. Eu prefiro tentar, e às vezes errar ali uma vez ou duas. Mas os vídeos futuros ficarem com uma qualidade muito melhor que já eram, né? É isso. Vou estar no Solário 3.0 do Arcano. E bora lá pro gameplay. Olá, eu estou aqui a DMT. Bora ver como a gente sai. Cara, vou passando aqui pra cima já. Passou. Nada. Cortou. Mas a gente vai pumba aqui, véi. A gente confia na shot hoje em dia, véi. Pra cá. Pra cá. Pimba. Beleza. Boa. Flint, véi. Boa. Flint não, véi. Negócio na tela, véi. Não dá pra ver porra nenhuma. Nada. Foi. Um pouquinho largado, mas foi. Tiro. Vou descer aquela semigenda. Um pouquinho pro final. Passar. E foi também. Vou dar essa bala aqui. Obrigado. Pega. E agora... Meio que fudão, véi. Tá tomando aqui na esquerda. Aqui na esquerda. Deixa eu ver. Ok. Não. Mano, o tio não pegou, véi. Hein? Esse jogo é muito ruim, véi. O meu mid não conectou, cara. Que piada. Nada. Ai, véi. Nada. Ultimate. Ai, véi. Acorda aí, meu filho. Acorda aí, meu filho. Esse cara tá na meta anterior ainda. Ali. Passar pra esquerda aqui, véi. Talvez eu consiga ver ele passando. Não. Passar. Não consigo ver. Dois caras, véi. Tô com medo de... De um chat de SMG, véi. Caralho. Tiro. Alfada. Maluco. Parece ser ainda. Tá. Passar pra trás. Tem mais um chegando ali. Mano, como que não conectou, véi? Isso conecta. Beleza. Ui, ui, ui. Tiro esse cara, véi. Tiro esse cara daqui. Foi. Tem um tap. Cara, tá bem melhor que antes. Esse negócio, véi. Olha isso, véi. Daquela distância ali, véi. Isso, eu ia rezar pro cara não me matar, véi. Antes de eu ver ele. Pode emitir. Olha isso, véi, né? Cara de linear aqui em cima. Tô super, véi. Posso rescitar mais um pouco. Não. Ué. Só que o mili pega. Foi. Passa pra cá. Carrega. Pega esse aqui também. Pega esse aqui. Hum. Cara, mas esse aqui em cima. Aqui na esquerda, já já. Nada. Boa. Cara, frente do cara, véi. WTF, véi. Ok. Talvez eu tenha errado. Provavelmente. Tá, esse aqui não vai fazer nada. Se é que ele vai puxar. Eu tenho plus também, véi. Então, tô muito preocupado com o cara. Vou fazer não. Aqui atrás. Tiro. Super. E o cara não me mata. Por causa do. Da barricada aqui. Nossa, esse desse respawn ali, véi. Ia ser perfeito, véi. Foi. Nossa, esse aqui é muito bom, véi. Peraí. Não passa na minha frente. Calma aí. Aí. Agora pode ir. 13 segundos, véi. Deixa eu abusar disso aqui. Tiro. 6 segundos. Cara, quando é pra aparecer alguém, ninguém aparece, véi. Meu Deus, esqueci. Valeu. Ele ali. Vai que conecta, né? Agora vai ter um mundo aparecer ali, fica vendo. Tá vendo? 65. Só. Alfada. Foi. Não. Exato aí, véi. Foi. Não. Aí. Obrigado. Mano. What the fuck, véi. Mano. Ok, calma. Quero emitir, tá? Tá, tá. Tá ao fim nesse aqui, véi. Quando pega, véi. Quando conecta... Oi, mano. Ele tá a quantos metros, véi? Peraí. Não, deixa eu voltar aqui. Cara, esse aqui tá 44, deve ser uns 46 ali. 47, peraí. Foi. Mano, análise total... Não, isso não. Cadê? Apareceu imediatamente. 3, 2, 1... Fazer uma coisa, véi. Esquima direita. Vai dar. Tá vendo aqui na direita. Não. Mano, o cara tá parado aqui na direita. Vai. Cara, essa arma é muito OP. É muito... Não é muito bom pro jogo, não, véi. Felizmente, eu não participo aí do meta dela, véi. Ela era muito OP, véi. Aí, não. Fado. 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 Boa. De medalhas. Foi. Mete, mete. Ahn. Nada. Tá, calma aí. Foi. Vamos super ver. Boa. Tá, sai ali pro cara vai dar. O cara aqui em cima. Apareceu. Não. Foi. Vamos avançar, véi. Obrigado. Tem balde 12, véi. Mano, what the fuck, véi. Esse aqui tá muito bom, véi. Cara, olha... Olha pro que eu morri, véi. O cara meteu um melee no meu ultimate, recuperou vida e não me deu dano, véi. Isso é só no dash, né, véi. Quando você matando um cara do teu lado, você morre. É punido por isso, né. Olha, cara. Vai te matar, 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 véi. Tira. Não. Obrigado. Vai aparecer? Não. Vai aparecer aqui em cima. Mais de uma, aliás. E perdeu. Mano, foi uma derrota feliz, véi. Uma derrota muito feliz pra mim, véi. Tá louco, véi. Que arma... Vou nem falar nada, véi. Eu só vou falar... Usem e abusem enquanto podem, véi. Provavelmente vai ser linfado, ó. 33 com 16.5, véi. Cara, eu pensei que tinha sido mais. Mas foi bem aumenta a partida também, então... Normal. Mas... Usem e abusem. Foi 33 kills de basicamente... Cara, mas vi 27 ali, foi de saúde de DMT. É isso, né. Rapaz, que não tem mais nada a falar, véi. Usem e abusem. Não tem mais nada a falar, 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 não tem mais nada Legenda Adriana Zanotto